Onde você tá indo? No lixo. No lixo? Meu Deus. Quase caiu, mano. Esqueceu com a onda de bicicleta? Boa. Fala, galera do YouTube. Beleza? Tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Seja bem-vindo a mais um vlog. Se essa é a sua primeira vez aqui. Se você caiu de paraquedas. Meu nome é Lorenzo Franco. E... Nossa, esses últimos dias eu fiquei bem gripado. Deu uma esfriada aqui em Orlando. Na última semana. Do nada. Esfriou do nada. Tava bem calor. E do dia pra noite... Caiu. Ficou 10 graus, 15 graus. Então já tá começando a dar uma esfriadinha. E aí eu fiquei um pouco resfriado. Ou é gripado, não sei a palavra certa. Eu acho que é resfriado mesmo. E... Por isso que eu tô meio com essa cara de morto assim. Essa cara de... Meu amigo falou que eu tô com cara de vampiro. Não entendi muito bem não. Mas tá bom. Vamos botar aqui as coisas dentro do carro. Tô viajando agora. Tô indo pra uma outra cidade. Vou lá dentro ajudar meu pai a trazer as coisas, né? Tem mais coisas pra poder levar. Mas... É basicamente isso. A gente tá indo viajar. Tô saindo de casa aqui agora. Meu irmão foi lá no lixo pra poder jogar algumas coisas fora. Porque o lixo é um pouquinho longe. Tipo, a gente tem que andar um bocado. Então ele foi de bike por isso. É... E tamo indo viajar. Tamo indo sair um pouquinho de Orlando. Nossa. E de vez em quando é bom viajar, né? Uma das coisas que eu mais gosto é viajar. De verdade. Eu amo viajar. Eu amo sair. Eu amo ir pra outros lugares. Conhecer outros lugares. Eu já conheço esse lugar que eu tô indo. Mas... Eu quero sair com o pessoal lá também. Será que eu falo pra onde a gente tá indo? Fala, né? Não. Não? Mas a gente tá indo porque ele vai competir pela escola. Qual é a competição mesmo? States. Do estado? Os melhores do estado? Da Flórida. Da Flórida? E você tá lá? Tô lá, mano. Tô lá. É? Quero ver ganhar, hein, moleque. Tem que ganhar, hein? Tem que ficar em primeiro, hein? É. É. Mas é isso aí. Vamos que vamos. Porque a viagem é longa. São umas 3 horas de carro. Olha só. Tô indo fazer compras no Cusco. Pra quê, mãe? Thanksgiving? Ah, não. Não é pra Thanksgiving, não. Não é pra tia avô. Mas tá bom. Mano, eu comecei um vlog aqui porque eu lembrei muito de Boston. Cadê? Eu lembrei muito de Boston. Eu tô indo agora num supermercado. É mais ou menos no supermercado que eu ia muito em Boston. Muito. Tipo, todo mês. Então, eu nem tô com a câmera, mas eu tô gravando com o celular. Mas eu falei, não. Eu preciso começar um vlog aqui. Mas a gente chegou aqui no Cusco. É um supermercadozinho que tem aqui nos Estados Unidos. A gente, basicamente... É tipo um galpão gigante. Provavelmente vocês já viram em algum vlog. Mas é tipo um galpão gigante. Aê! Valeu, celular! Literalmente um galpãozão, ó. E aí tem tudo, ó. Aqui tem negócio de computador, Macbook. Tem celular. Tem tudo, literalmente. É uma árvore de Natal, né? Tá chegando Natalzinho. Credo, que árvore cara. Meu Deus, gente. 300 conto. 300 conto. Mas dá uma olhada só. Tem tudo aqui, tá ligado? Dos mais baratos aos mais caros. E em Boston, eu ia muito aqui no Cusco. Tipo, fazer compra. Meu Deus, que nostalgia. Que saudade que bateu. E eu sei que vocês sentem um pouco de falta, né? Dos vlogs de Boston. Quando eu fazia vários takes. Quando eu saía e tudo mais. Mas eu vou explicar pra vocês o porquê. É porque aqui, em Orlando, eu moro com os meus pais. E como eu moro com os meus pais, eu não tenho, tipo... Eles fazem a compra, eles vão no Walmart, eles fazem tudo. E como aqui é muito longe uma coisa da outra. Eu basicamente não uso... Não saio a pé, sabe? E lá em Boston eu usava. Eu ia muito a pé. Saia de metrô, de ônibus. E aqui eu não preciso. Eu tenho carro. Eu pego carro e vou pros lugares. Então aqueles takes que eu fazia em Boston. Eu tô falando isso porque tem muita gente perguntando. Os takes que eu usava em Boston. Que eu fazia não funciona aqui, sabe? É diferente. Eu tô em outro lugar, é totalmente diferente. Eu sei que aqui não é frio igual Boston, né? Aqui é calor. Mas os takes só não combinam com Orlando. Aqueles takes são especiais de Boston. Então é isso. Só pra vocês entenderem. Mas tô aqui agora no supermercado. Já tô na fila. Vou comprar aqui um negocinho que minha mãe quer comprar pra minha prima. E aí eu volto com vocês daqui a pouco. Mas, meu Deus, que saudade. Que saudade. Que saudade. E aí, garota. Calma, 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 mano. Você tá bolado aí, cantando sozinho, mano. E aí, como foi a viagem? Caraca, eu esqueci de gravar, mano. Esqueci essa câmera aqui, velho. Eu não sei. Eu cheguei na competição, eu tenho no carro, só que nem eu tava lá jogado. Tava. Eu esqueci dentro do carro, né, mano? Eu deixei o que ela me chama. Jogou minha câmera no chão, né? Jogou minha câmera no chão, né, moleque? Vem aqui, vem aqui. Estamos aqui já em Miami, em Boca Raton, na verdade, um pouquinho... É uns 40 minutos de Miami, na verdade. E eu, sem querer, tipo, eu esqueci a câmera dentro do carro. E ontem, que eu ia gravar o vlog, meu pai foi pra competição do meu irmão, que eram uns 50 minutos daqui. E eu fiquei sem a minha câmera pra poder gravar o vlog. Por isso que eu praticamente não apareci. Mas agora a gente já tá voltando pra Orlando. Então, é, eu realmente... Eu perdi um vlog, mano. Eu perdi um vlog. Ai, ai, mas tá. Mano, eu tô aqui olhando pra janela, mano. Olha só aquela BMW ali, mano. Caraca, muito linda, velho. Meu Deus do céu. Aqui é muito bonito, na verdade, mano. Tem um Corvette ali dentro da garagem, ó. Calma, calma. Olha lá. Dá pra vocês verem. Corvetão laranja. Fala. Fala. Fala o quê? Tá andando? Quem? A iguana? Aonde, mano? Caraca, tem duas iguanas ali, velho. Calma, a gente dá o zoom. Ó, ó. Não dá pra ver, mano. Tá com muito sol. Mas aquele bagulho verde ali, são duas iguanas. Tem um bagulho verde. Onde? Tem outra lá na outra porta. Olha lá, o pessoal já colocando as malas de volta. No lugar. Olha. Cadê, mano? Tem uma outra porta ali, ó. Mudou. Ah, bota o fé, eu tô vendo. Então tem duas e uma. Ali, ó, tem uma outra. Mas tá muito sol, não dá pra ver direito. Ah, mexeu a cabeça. Os caras ficam assistindo iguana. Não, o quê? Já entrou alguma iguana na sua casa? O quê? Já entrou alguma iguana aqui na sua casa? Claro que não. Ah, claro que não, não sei, né? Tem três iguanas do outro lado da rua. Não, elas ficam lá fora. Entendi. Vai, Luiz. Calma aí. Beethoven, entrando em ação. Três, dois, um. Quem chegou? É só isso? Boa, moleque. Boa, meu garotão. Que lendo. Que isso, hein? Calma aí. Olha de lado assim, olha de lado. Mano, fica marcado o negócio dos óculos. Meu cheiro, pega o seu negócio que eu vou dar no carro. Pra ir embora? É. Vamos? Bom. Mas é isso aí, tamo vazando, tamo indo embora. É, meu Deus, mano. Lorenzo, isso é uma decepção pro vlog, né? Você não consegue nem gravar um vlog direito. Vou mostrar pra vocês um take de quando eu acordei, mano. Olha a minha cara quando eu acordei hoje cedo, na moral. Mano, como é que é o negócio desse, cara? Você tá gravando? Claro que tá gravando. A cabelo tá alto. Primeiro que eu não sei nem dar zoom no cenário. Olha o seu vlog da Flórida. Não, eu ia fazer, mano, mas deu ruim, deu ruim. Posso fazer isso? E esses tem uns brancos que já estão pretos? Cara, tem que botar aquele pra lavar. Não, tem que botar, não precisa, né? Tipo assim, olha isso aqui, tá preto já. Ah, não, Luigi, que isso? O que é isso? Tava grama com chuva, ó. Aham, grama com chuva, entendi. Então, entendi, grama com chuva. Leva lá. Vamos botar isso aqui. Para eu poder levar pro carro. Dá uma olhada na iguana agora. Agora dá pra ver, ó. Tem duas iguanas ali e tem uma outra ali em cima também. A gente vai entrar dentro do carro, hein? Ah, meu Deus. Tá indo seu pé, já. Parece um jacarezinho. Ó. E aqui o Corvetão. Credo. Fala, amiga. Que carro, que carro. Iguana. Falou, falou. Nós vamos voltar pro Orlando. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.